Olá! Nesse vídeo, vamos explorar a aba de 4Rise do menu Conformance do AppOne. O princípio de 4Rise dita que duas ou mais determinadas atividades precisam ser executadas por pelo menos duas pessoas diferentes, por isso o nome de quatro olhos. Isso garante transparência no processo, além de uma maior segurança. Eu vou exemplificar melhor quando formos ao dashboard. Então, vamos à nossa análise. Estamos aqui na aba de 4Rise do menu Conformance e podemos ver que temos dois dashboards principais em branco. Eles estão assim porque a gente ainda não definiu quais atividades seguem o princípio de 4Rise, então não há nenhuma análise possível. Para definir elas, basta clicar aqui em Activities e selecionar as duas ou mais atividades desejadas. No nosso caso, eu vou escolher o Approved Invoice, no caso a aprovação do Invoice, e o Pay Invoice, que é o pagamento da Invoice. Inclusive, tem uma tag definida no nosso processo que corresponde a esse princípio de 4Rise aplicado a essas duas atividades, a Approved and Paid by Same User. Ou seja, nós poderíamos definir tags para verificação desse princípio nos casos, mas o diferencial principal dessa aba de 4Rise, em relação às tags, a possível criação das tags, reside no fato de justamente não ser necessário nenhum tipo de pré-processamento para que esse princípio possa ser rastreado. Além da maior facilidade e liberdade ao escolher as atividades a serem investigadas, já que seria apenas uma questão de alterar aqui na caixinha as atividades desejadas. Então, perfeito. Quais são as duas atividades aqui selecionadas? Esse dashboard vai revelar para a gente quem está infringindo, quem está violando esse princípio. Então, temos aqui o usuário 30 em 5 casos e o usuário 33 em 2 casos. Além do número bruto, a gente também pode ver na porcentagem dos casos, mas como é um número bem baixo, de um total de 24.451 casos, nós temos somente 5 casos em que o usuário 30 viola esse princípio. Então, cai aqui em 0%, porque são números bem baixos. Mesma coisa aqui para o usuário 33, com apenas 2 casos. Então, para essa nossa análise aqui fica melhor mesmo os números brutos. Então, sabemos aqui que o usuário 30 e o usuário 32 somados, violaram esse princípio 7 vezes. E aqui então a gente pode passar para o segundo dashboard da aba de 4Rise, que é o que vai nos contar por diferentes visões em quais são esses casos aqui. Então, por exemplo, a gente pode ver eles agrupados por case owner. Então, temos aqui os case owners em que esses casos foram violados, os donos de casos em que esses princípios foram violados. Podemos ver aqui pelo tipo do caso. Então, temos aqui somente small invoice e invoice de parceiros. Fornecedor e, bom, por aí vai. Deixa aqui em tipo de caso. E a última coisa interessante a se fazer com essas informações é clicar aqui no ícone de detalhes, para que a gente vá aqui, seja direcionado até o menu de detalhes, onde vão aparecer então os casos específicos em que o princípio de 4Rise foi violado. Então, está ordenado aqui pela quantidade de dinheiro envolvida. Então, vou clicar nesse primeiro caso aqui, por exemplo. e a gente pode ver aqui então, na linha do tempo do caso, que temos a aprovação do invoice feita pelo usuário 30 e também o pagamento do invoice também feito pelo usuário 30. e isso constitui então uma violação do princípio de 4Rise. Mudando aqui então para o próximo caso, podemos ver que isso vai se repetir. A aprovação do invoice feita pelo usuário 30 e também o pagamento também pelo usuário 30. Mais uma vez, o usuário 30 aprovando e o usuário 30 pagando. Seria interessante então uma investigação para saber por que isso está acontecendo. Bom, esse é o fim da demonstração. Obrigado por ter assistido. Não esqueça de compartilhar o vídeo e se inscrever no nosso canal. E até a próxima. Obrigado.